Música Estamos convocando todos, a todas as pessoas da melhor idade, você que tem passado por lutas, problemas, dificuldades, esse dia 21 de outubro, às 15 horas da tarde, é imperdível, você da melhor idade, nós estamos convidando você para estar junto conosco, com todo esse grupo, Caleb, que aqui está, se você acredita em milagres, Vem de mim! Música